Oi pessoal, acabamos de chegar aqui em Toritama, no Parque das Feiras, em Toritama, que é a capital do jeans, onde estão comemorando 20 anos de história de sucesso de vendas e vamos ver como é que vai ficar esse vídeo. Chegar aqui no Parque das Feiras, em Toritama, já é Natal. Aqui já é por dentro, pessoal, as lojas. A entrada é pura lei, como a gente entrou agora. E vamos dar uma olhada aí. Lá em cima tem mais lojas, vamos encontrar tudo como mesa e banho, bebê e aqui também. Estou mostrando para vocês logo aqui para a gente começar a fazer os vídeos aí com algumas empresas. Agora aqui a gente está na Praça de Alimentação aqui. Vocês podem ver, parece um shopping mesmo. Praça de Alimentação, no Parque das Feiras, em Toritama. Essa daqui é a Natalha, a gente está fazendo um trabalho de divulgação de algumas lojas, de algumas empresas aqui, para estar mostrando a vocês. Beleza? Aqui a gente vai em outra loja aqui agora. O rapaz aí tirando foto aí, olha. Vai direto para o nosso canal aí. Eu conheci o Elton através de uma foto que eu estava tirando para postar no histórico da minha loja. Daí eu pedi para ele próprio tirar. E assim a gente se conheceu e surgiu essa entrevista. Você aprende muita coisa em relação à moda. Você aprende a se vestir mais, você começa a gostar mais da coisa, começa a observar os outros com outros olhos, né? Como que você já vende, vê os estilos. E cada dia você aprende mais um pouco em relação a confecções. Meu nome é Júlson, moro em Valente, cidade da Bahia. Eu trabalho com confecções. Tenho uma loja de confecções, vendo moda masculina e feminina. E venho sempre fazer compra na cidade do jeans. A minha história começou com vendas em casa mesmo, com cuecas. Hoje, graças a Deus, tenho minha lojinha. Aí comecei a vender algo, fui me interessando, fui gostando de trabalhar com confecções. Daí me indicaram Santa Cruz, que era muito bom para fazer compras. Aí eu comecei a vir, comecei a gostar e graças a Deus está dando certo. Bem, para começar a vender, eu acho que a pessoa tem que gostar um pouco da coisa. Porque eu vendo desde pequeno. Já trabalhei em várias coisas. Então assim, quando você gosta e o que você quer, fica bem mais fácil. Você tem que gostar um pouco da coisa. Porque minha loja era meu sonho. E aí se tornou uma realidade e para mim é tudo na minha vida. Peço que a cada um de vocês venha conhecer a minha loja e um pouco do meu trabalho de perto. Venha para a Just Confecto Sonho. Com a oportunidade da Elvide, hoje estamos hoje aqui no Parque das Feiras em Toritama. Comemorando aí 20 anos de história de sucesso. Agora a gente está aqui na Praça da Alimentação. Onde eu estou fazendo esse vídeo para vocês estarem dando uma olhada. E eu estou procurando algumas lojas aqui para estar indicando para vocês que não conhecem ainda. Que venham aqui conhecer. Inclusive, você que chegou aí agora, aproveita e inscreve no nosso canal. Deixa seu like. A gente também fez uns vídeos aí no Shop.ly, em Toritama. E no Moda Center. Agora a gente está aqui no Parque das Feiras. E eu vou entrar em outras lojas aqui. Só como eu falei para vocês aqui, realmente parece um shopping mesmo. Quem está acostumado aí no shopping, nas grandes capitais, né? E tem toda essa parte aqui. E aqui, olha só, tem o bolo aqui, ó. A inauguração da festa. Lá na frente é a entrada. E aqui é o bolo de comemoração aos 20 anos de sucesso do Parque da Feira. A gente está tendo a oportunidade de registrar esse momento. E eu vou embora procurar a minha esposa, que ela está por ali. A gente vai entrar por aqui agora, para vocês estarem dando uma olhada. Aqui é a Praça da Alimentação. Agora são por volta de umas duas, duas horas e pouca. O pessoal está todo aqui almoçando. Lembrando que aqui vem gente do Brasil todo. E eu vou encontrar algumas outras lojas parceiras aí. Aí você que chegou aí, agora dá uma voltadinha também um pouquinho no vídeo. Que a gente já gravou, para você estar dando uma olhada aí. Se não está passando o pano aqui, dá uma rodada aí por aqui. Ó, aqui como eu estou falando para você, é como um shopping mesmo. Um shopping do interior, que trabalha com confecção. E lá na frente, ó, tem outras lojas também. E vamos lá conhecer algumas outras lojas. Olha pessoal, agora a gente está em outra parte aqui, do Parque das Feiras. Pessoal, olha, estamos aqui na empresa Fran Fran Kids, que é uma empresa que inaugurou aqui hoje, no Parque das Feiras em Toritama. Ela já está mostrando algumas opções e algumas variedades aqui que ela trabalha. Olha só, aqui já tem um bolinho aqui esperando vocês. Muito chique, diga-se de passagem. Pessoal, se vocês não conhecem ainda a empresa Fran Fran Kids, a gente recomenda ela. Vai estar deixando um pouco do cartão aí e um pouco das mercadorias para você estar acompanhando aí nas redes sociais. Ela é uma empresa, pessoal, que trabalha exclusivamente com moda infantil. Infantil, só trabalha com peças infantis ela. Ela tem muita opção, muita variedade. E aqui eu estou mostrando um pouco do jeans que ela trabalha, para vocês estar conhecendo aí nas redes sociais. Aqui, pessoal, é tudo também, tudo fabricação própria. E ela está mostrando aqui um pouco mais. Pessoal, olha só, esse aqui é o cartãozinho da Fran Fran. Ela trabalha com moda feminina. Aproveita e já segue eles lá nas redes sociais. Fica aqui no Shopping Center, Parque das Feiras, na quadra 37, box 8. Telefone para contato, pessoal. DDD 81-995-50-8810. Aproveita e fala com elas que ela vai estar enviando para o professor do catálogo. Olha, pessoal. Aqui, pessoal, é todo o pessoal, olha só. Estão aguardando, né, para ser atendido. Na Fran Fran Kids, é uma fábrica própria. Trabalha exclusivamente com jeans feminino. Vocês não conhecem ainda. Venham aqui conhecer a Fran Fran Kids. Olha, pessoal, aqui vocês vão estar encontrando, pessoal, peças a partir de R$28,00 no atacado. Peças muito bonitas, bem diferencial, pessoal. Olha só, é tudo fabricação própria, como eu falei para vocês. Vocês vão estar pegando a mercadoria diretamente do fabricante. Essa daqui é uma jaquetinha feminina. Ela veste tamanho 4 anos. Aqui, pessoal, é outro short tamanho 4 anos. A idade que eles trabalham aqui, pessoal, é do 2 a 12 anos. Olha só esse shortinho, como ele é diferente para você estar mostrando aí. E para você que quer começar a revender essas peças aí, pessoal, olha só. É um diferencial muito diferente mesmo. Essa sainha aqui, olha o detalhe nela. Esse bordado aqui, ó. Essa sainha, tá vendo, ó. Muito bonita, diferente. Ela é o short jeans. A parte de cima é um jeans, né. E aqui é um tecido, ó. E lembrando, pessoal, que aqui fica peças aqui a partir de R$28,00 no atacado. Vocês vão estar adquirindo essas peças. Ó, pessoal, aqui é outra peça também que ela está mostrando para a gente. É da Fran Fran Kids. Essa aqui é também o 2 anos, pessoal. É uma ótima mercadoria para você que quer começar a revender essas peças aí na sua cidade. Olha só, é tudo jeans também. Aqui, pessoal, no verso aqui, pera aí. Aqui no verso, olha só, já é outra peça também, ó. Para você estar mostrando aí. Para você estar dando uma olhada. E é uma ótima peça para você que quer começar a trabalhar, a revender essas peças na sua cidade. Porque vocês vão encontrar peças aqui a partir de R$28,00 no atacado. Olha, ela está mostrando essa daqui, do TikTok. Aqui, pessoal, é tudo uma lantejolinha, um bordadozinho que ela tem. Um tecidinho aqui, né, que torcinha de peluça. Bem diferente para você estar acompanhando. E para você estar adquirindo alguma dessas peças, pessoal. Vocês vão estar adquirindo por aqui, ó. Vocês vão estar adquirindo aqui na Franfrandiner. Fica no Shopping Center, Parque das Feiras, quadra 37. Telefone para contato, pessoal. Anota aí, olha só. DDD 81-995-50-8810. Entre em contato com eles que eles vão estar enviando para vocês todo o catálogo da mercadoria dela. Aqui, pessoal, estou mostrando um pouco mais das opções da mercadoria dela, que ela trabalha. Muita opção, muita variedade. Para você estar adquirindo o catálogo, pessoal, é só vocês entrarem em contato pelo esse número aqui, ó. Telefone para contato, DDD 81-995-50-8810. Fala com ela que ela vai estar enviando para vocês todo o catálogo e vai estar tirando as dúvidas. E também, pessoal, ela vai colocar vocês no grupo do WhatsApp para você estar acompanhando as novidades. Oi, pessoal, venha para cá conhecer a Fran Fran Kids, que é uma fornecedora, pessoal, que trabalha exclusivamente com peças femininas, infantis. E tem muita opção, muita variedade. E hoje foi a inauguração dela aqui. Então venha conhecer aqui a Fran Fran Kids, que vocês vão encontrar muitas opções aqui. Aqui vocês vão estar encontrando algumas lojas aqui também, ó. Aqui é um corredor, certo? A gente parou aqui e vamos dar continuidade aí ao vídeo agora. E daqui a pouco vocês vão conhecer mais algumas outras lojas parceiras aí que a gente vai estar indicando para vocês estar conhecendo, beleza? Dando continuidade, lembrando que aqui vem gente do Brasil todo, certo? E você que chegou aí, se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí que depois a gente vai responder pessoalmente, beleza? Mostrando mais um pouco aqui, ó. Vem feirantes aqui do Brasil todo comprar aqui com eles, né? O Parque da Feira. E aqui a gente está chegando aqui nesse corredor. E mostrando mais um pouco das opções, das variedades para vocês. Daqui a pouco a gente vai deixar outros contatos e outros fornecedores para você estar dando uma olhada. Vamos entrar por aqui. E aí, pessoal, lembrando que a gente tem que estar aqui hoje no Parque das Feiras, em Toritama. Aqui é a celebração de 20 anos de sucesso. E vamos dar uma olhada aí como é que vai ficar esse vídeo. Estou mostrando um pouco para vocês dos bastidores, mas depois a gente vai ver outras coisas também, ok? Ó, pessoal, aqui vocês vão estar encontrando, olha só, muita variedade, muita opção. Aqui, olha só, lembrando que eles entregam via excursões. E aqui, pessoal, a gente envia para o Brasil todo. Se vocês quiserem comprar alguma dessas mercadorias aí, a gente vai estar deixando o cartão aí para você estar entrando em contato. Então, fala com eles que aí a gente vai estar deixando linkado aí, os cartas aí lá e falar com o vendedor, beleza? Agora, nós estamos aqui, olha só na empresa, na Ritop. É uma fabricante pessoal de moda praia. Ela trabalha com esses vestidos que vocês estão vendo aí e também trabalha com essas bolsas. Agora a gente vai estar dando uma olhada aí um pouco nas opções da mercadoria dela. Olha só, aqui são um pouco da mercadoria que vocês vão ver já já. Aqui, pessoal, ela trabalha com peças com preços bem acessíveis para você estar revendendo aí na sua cidade, na sua região. Aqui, pessoal, na Ritop, vocês vão encontrar peças aqui, pessoal, moda praia a partir de R$ 20,00 no atacado. Ou seja, pessoal, um preço bem acessível para você que quer começar a trabalhar, a revender essas peças aí na sua cidade, na sua região. E aqui, pessoal, olha só, tem outro modelo também, que vocês vão estar dando uma olhada aí, que ela também trabalha. São os vestidos para moda praia, são a partir de R$ 20,00 no atacado. Olha só, pessoal, aqui é um pouco mais das opções da mercadoria que ela trabalha. Lembrando, pessoal, que ela trabalha com blusas, vestidos, bolsas também. Pessoal, aqui vocês não estão encontrando peças aqui, pessoal, a partir de R$ 20,00 no atacado. Essa outra opção aqui, olha essa bolsa, pessoal, que coisa mais linda, bem detalhada. Pessoal, as bolsas, ela trabalha com bolsas aqui, pessoal, a partir de R$ 20,00 no atacado. Olha só esse look, pessoal, que coisa mais linda para você ir para a praia, né, tem um chapéuzinho também. E também para você que quer revender essas peças, vocês vão estar adquirindo aqui na High Top. É uma empresa, pessoal, que trabalha com peças moda praia. Vocês vão estar adquirindo as peças diretamente da fabricante, da loja. E aqui, pessoal, que eu vou mostrar a vocês, olha, são um pouco mais dos chapéus que ela trabalha. Um pouco das opções. Chapéus aqui, pessoal, a partir de R$ 30,00 em moda praia. Entra dando uma olhada aqui em algumas opções. Daqui a pouco a gente vai ver outras opções que ela tem a mostrar aqui para a gente. Olha, pessoal, mostrando aqui mais outro look para vocês estarem dando uma olhada. Aqui vocês vão estar encontrando bolsas também. Pessoal, aqui vocês vão estar encontrando, olha só, chapéus, pessoal, a partir de R$ 25,00. Olha só, nesse look aqui que a Carminha já está usando, olha, todo pronto para ir para a praia. Tem o amarelo, tem o marrom, tem esse aqui, modelo tradicional. E aqui, pessoal, vocês vão estar encontrando muita opção, muita variedade. Olha só, é um material muito bom, material top mesmo. Dá uma ótima mercadoria, pessoal, para você estar revendendo aí na sua cidade, para você que quer começar a revender. Vocês vão estar encontrando aqui chapéus a partir de R$ 25,00, modelo praia. E são várias opções de cores para você estar adquirindo eles. É muito fácil, é só falar com eles pelo WhatsApp, que a gente vai estar deixando aí já já. Pessoal, olha só, essa aqui é a Nahitop, para vocês adquirirem algum desses produtos que eu acabei de mostrar aí, que vocês vão adquirir aqui. Aí anota o telefone para contatar aí, o WhatsApp, ele é 81-9801-2900. E o Instagram, pessoal, é NahitopToritama. Segue eles lá nas redes sociais. E vocês que têm alguma dúvida, é só falar com eles, que ele vai estar enviando para vocês o catálogo. E vai estar tirando todas as dúvidas que vocês tenham em relação aos produtos, forma de entrega. Lembrando, pessoal, que aqui eles fazem entrega via expulsões que vêm ao Moda Center, Toritama, Karuaru, Santa Cruz e Polo de Confecções. Pessoal, eles fazem entrega a partir de seis peças, eles enviam para o Brasil todo. Olha, pessoal, o tipo de tecido que ela trabalha, ela trabalha no tecido poliéster. E as bolsas, vocês vão estar encontrando a partir de R$25,00 no atacado. Os tamanhos que ela trabalha, pessoal, ela trabalha do PMG e GG, são várias opções. Agora o boné, o chapéu, pessoal, é todo o tamanho único. Muita opção, muita variedade. E se você, pessoal, precisar de nota fiscal para a pessoa física ou pessoa jurídica, fala com ela que elas enviam também, certo? Aqui eu estou mostrando um pouco mais das opções que ela trabalha, para estar mostrando aí para vocês. Tem essa opção, essa outra opção aqui também, ó. Depois venham para cá conhecer a Nahitope. Fica aqui no Shop Y, em Toritama, no Parque das Feiras. Essa daqui é a marca dela, ó, Nahitope. Aqui é um pouco mais das opções que ela trabalha também, para vocês estarem dando uma olhada. E para você estar adquirindo alguma dessas peças, eu só ia falar aqui pelo WhatsApp DD81-99801-2900. Fala com a Nahitope, que ela vai estar enviando para vocês, pessoal. O catálogo vai estar tirando todas as dúvidas que vocês tenham em relação aos produtos dela. Lembrando que aqui vocês vão estar encontrando peças aqui, pessoal, a partir de R$20,00 no atacado. E chapéus, pessoal, vocês vão estar encontrando aqui, olha só, a partir de R$25,00 no atacado. São várias opções, várias cores diferentes. Então fala com ela que ela vai estar enviando para vocês o catálogo e vai estar tirando todas as dúvidas que vocês tenham. Ó, pessoal, lembrando aqui que vocês vão estar encontrando bolsas moda praia. Os modelos bem arrumados, todas trabalhadas na mão. Aqui vocês vão estar encontrando bolsas aqui, a partir de R$25,00, pessoal. Vocês vão estar encontrando essas bolsas aqui. Uma ótima bolsa, olha só. Aí tem ela pequena, redondinha, ela quadradinha. Tem ela, esse formato aqui, tradicional. E tem ela bolsa maior também, olha só. Aí essas maiores, pessoal, já são outro valor, certo? Mas aí vocês falam com elas que elas vão estar tirando todas as dúvidas que vocês tenham em relação à mercadoria dela. Lembrando que ela faz entrega, discussões no Moda Centro, até com isso. Ó, a Mina acabou de gostar dessa bolsa aqui também, ó. Já tá mexendo aqui. Então, pessoal, pra você estar adquirindo alguma dessas bolsas aqui, e lembrando, né, que ela também trabalha com vestido, moda praia, vocês vão adquirir por esse telefone aqui, ó. Anota aí. É a Nahitop, DDD819-9801-2900. E o Instagram deles é Nahitop Toritama. Aproveita e segue lá nas redes sociais, pra você estar acompanhando as novidades. Agora, pessoal, é por volta de umas 3 horas, 4 horas da tarde. A gente tá indo lá agora pra a festa do bolo, né, que é a comemoração aqui dos 20 anos. Aqui, pessoal, é a Praça da Alimentação. A gente tá mostrando aí um pouco pra vocês. Agora é por volta de 3 horas, 3 horas e pouco. Aqui é como se fosse um choque, como vocês estão vendo. Agora, pessoal, olha só, estamos aqui na fila do bolo, da inauguração dos 20 anos. Porque a fila tá grande. Então, filmando aí pra vocês, tá dando uma olhada aí. Um pouco. Vai esperar aqui na fila também, pessoal. Pra garantir meu pedaço do bolo, né. Mas eu vou estar filmando aqui o percurso pra vocês estarem dando uma olhada. Lembrando que hoje é a inauguração dos 20 anos de sucesso aqui do Shopping, Toritama, Parque das Feiras. Olha o tamanho do bolo, pessoal, olha. Quanto metro bolo? 60 metros bolo. Pegando o prato aqui, pessoal, olha só. É, muita gente aqui, pessoal, na fila, ó. Aqui a menina tá tudo cansada aí já. Comeu quase a metade do bolo todo. Vamos ver se a gente chega lá no final. Ixi, é mesmo. Na fila do bolo, já levaram tudo, pessoal, ó. Mas lá no começo ainda, ó, tem mais gente lá. Pessoal, conseguiu me pegar um bolo. Natália tá devorando ali o bolo dela. Eu já devorei o meu também. E vamos dar continuidade aí ao vídeo. Olha só, aqui é outra praça da alimentação que vocês vão estar encontrando aqui no Shopping, lá em Toritama. Aqui, olha só, você chega por aqui, vocês vão ter muita opção, muita variedade de lojas. E também vai ter um ponto pra você estar descansando, pra você estar almoçando. E aqui é outro corredor também, que vocês vão ter muita opção, muita variedade. Aqui no final desse corredor, que a gente tava mostrando pra vocês, de lá. Aqui também tem muita opção de loja. Aqui já tá, agora é por volta de duas, duas horas e pouca. E aqui, olha só, é como foi o que surgiu mais ou menos na feira de Sulanca, né? Antigamente era tudo assim, olha, nessas barraquinhas aqui. Só que lá embaixo, pessoal, não sei se vai dar pra vocês verem. Lá embaixo, olha só, é tudo banco com cimento, certo? Não tem nada de madeira, não. E daqui a pouco a gente vai estar filmando mais uma parte aí pra vocês. Lembrando, olha só, lá tem a praça de alimentação lá na frente. O pessoal tá tudo ali sentado, descansando o almoço, né? Pessoal subindo aqui pra fazer compras. Lembrando que aqui vem gente de todo o Brasil. E a gente tá aqui descansando um pouco o almoço. E vamos dar continuidade ao vídeo aí de hoje, beleza? Ó pessoal, aqui é uma mercadoria toda pronta aqui pra vocês. Que você faz o pedido, né? E aqui eles enviam, olha só, pra todo o Brasil. Nessa excursão aqui, ó. Aí tem várias outras excursões. Depois se vocês quiserem algum vídeo específico de excursão, fala com a gente que a gente vem e grava aqui nas excursões. Lembrando que aqui eles enviam pra todo o Brasil, via transportadora. A gente já tá aqui agora no finalzinho já da feira. Agora que a gente já tá no finalzinho da feira, o pessoal tá todo indo embora já. Ó, lá ali tem outras excursões também, pessoal. Tá vendo? São várias excursões pra vocês pedirem os produtos de vocês. E vocês vão estar recebendo aí no conforto das suas casas. Através das excursões. Final de feira, pessoal, hoje. Chegando por volta de uma hora. Agora estamos pra casa, vamos pegar a BR. É meia hora daqui pra lá. Tô voltando aqui que eu me perdi de meu esposo. Cadê ele, menino? Ah, lá e vem. Voltamos. Bora, menino. Dito serviço hoje foi bom? Foi muito bom, muito produtivo. Semana que vem a gente tá por aí de novo. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos tirar o nosso serviço aí, só mandar o zap. Olha, pessoal, pra quem não sabe, nós estamos no Parque das Feiras Vitoritana. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho